Música Repetitivo vai definir se advogado e parte tem legitimidade concorrente para discutir honorários. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1242, a Corte Especial do STJ vai definir sobre a legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência. A relatoria é do ministro Herman Benjamin. Segundo o magistrado, a matéria é de alta expressão, não apenas por impacto financeiro, mas também pela natureza jurídica. A controvérsia, segundo o ministro, envolve a interpretação de dispositivos legais que afetam diretamente a relação entre advogado e cliente, bem como a remuneração do profissional. O relator lembrou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ao sugerir a análise do tema pelo rito qualificado, ressaltou que o debate não é sobre a titularidade dos valores referentes aos honorários, mas apenas sobre a legitimidade para discutir a verba e o montante arbitrado em juízo. O debate já foi objeto de decisões distintas nas sessões especializadas do STJ, por isso a Comissão apontou a necessidade de análise como repetitivo no âmbito da Corte Especial. Até o julgamento do tema e a definição do precedente qualificado, foi determinada a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial, em tramitação no STJ ou na segunda instância, que discutam exclusivamente a questão da legitimidade para executar os honorários. Sendo assim, não haverá suspensão ampla de processos. O ministro Herman Benjamin frisou que a paralisação de todos os casos em que houver a discussão do tema poderia prejudicar a concretização de outros direitos.